E aí galera, Silvano Almeida está chegando aqui no canal, dessa vez com um vídeo bem diferente aqui, né? Eu estou aqui na Bahia, né? Ibicoara, na Chapada Diamantina, e estou com essa casa aqui que está à venda, estou deixando aqui no canal esse vídeo, né? E essa casa, ela fica localizada aqui no bairro Santo Antônio, aqui em Ibicoara, fica próximo ao ginásio de esportes ali, ó, um ponto de referência, fica próximo ao ginásio de esportes aqui de Ibicoara, na Bahia. Quem sabe alguém está interessado, né? E vir morar aqui na Chapada Diamantina, ou talvez até você que mora aqui na Chapada Diamantina, aqui na região, e queira comprar uma casa, tem essa casa aqui, né? Ela está para venda, temos a entrada aqui que é a garagem da casa, né? Aqui, né? Temos um corredor lateral aqui, Corredor, o janelão aqui do lado, aqui, talvez você queira deixar uma moto, tem uma cobertura aqui, né? E é isso aí, corredor que dá para colocar um varal para estender roupas. Então vamos entrar aqui na casa, né? Vocês vão ouvir minha voz aí quando eu entrar, vai dar um reverber aí, porque a casa está vazia, né? E aí fica com muita reverberação. Olha só, pessoal, aqui nós temos o tamanho da sala, né? Estou mostrando aqui para vocês. Vamos ali na janela para a gente ter uma visibilidade ali, né? E aqui está um pouquinho de mato, depois a gente vai fazer uma limpeza ali. E aqui é o tamanho da sala, estou mostrando aqui o ângulo do canto da parede. Essa casa, ela tem uma estrutura de laje, né? Uma laje aí que foi feita uma estrutura aqui para construir mais uma casa em cima. Para construir mais uma casa. Entrando aqui agora, na cozinha. Nós temos a cozinha toda revestida. Os revestimentos são revestimentos cerâmicos. Ali tem um gabinete de pia. Olha só, vou lá no outro canto aqui da cozinha para vocês terem uma noção assim do espaço. Olha só, aqui está o espaço do tamanho da cozinha. Temos um diagonal aqui no canto. Uma parte diagonal assim. Esta casa, ela tem 74 metros construídos aqui, né? E está dentro de um terreno de 200 metros quadrados. Isso aí, ela tem 74 metros construídos. E o terreno que está todo murado tem 200 metros quadrados. Aqui tem o primeiro quarto, né? Essa é uma casa que não tem muito corredor. Já, 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 eu mostro para vocês. Olha só, primeiro quarto aqui. E nós temos, de corredor nessa casa, nós temos cerca de um metro e meio de comprimento. Chegando ali naquela parte da porta ali. Só tem isso aqui de corredor. Porque aqui você tem uma porta, né? Que é a entrada aqui do quarto. Aí você andou um pouquinho. Já tem uma parte aqui que é o banheiro. E a outra parte que é o outro quarto. Girou aqui no diagonal. Você já tem uma escrivaninha aqui, né? E aqui está a área de serviço. Que é a outra porta da área de serviço aqui que eu já vou estar mostrando para vocês. Olha só. Olha só aqui. E aqui. Vamos ver agora o banheiro. Vamos entrar aqui no banheiro. Vamos ver. Aqui nós temos um banheiro social, né? Banheiro social aqui, né? Ó, se você está assistindo o vídeo aí na inscrita do canal, aproveita e já se inscreva aí. Deixa o like e ative as notificações, beleza? Compartilha o vídeo aí, galera. Compartilha o vídeo. É isso aí. Vamos ver o quarto agora. A suíte. Nós temos uma suíte aqui, né? Olha só o tamanho da suíte aqui. Vou acender a luz. Está melhor. Aqui tem o tamanho da suíte que dá para vocês verem aí, galera. Ó. Olha só. Aqui as janelas são todas de vidro. E aqui está o banheiro da suíte aqui. Olha só. Deixa eu acender a luz também. Aqui nós temos uns revestimentos aqui em pastilha de vidro. Vamos ver aqui, né? E é isso aí. Apresentada a casa aqui para vocês. Está apresentada. Vamos dar mais um pequeno giro aqui. Vamos dar mais um pequeno giro aqui sobre a casa. Para vocês terem uma noção. Aqui está a laranja. Está aí a estrutura. E é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui o número de telefone na descrição. Vou deixar aqui no vídeo também, né? Para quem quiser entrar em contato. Entrar em contato aí. E a gente negociar. Então, é até grande, né? Aqui dá para fazer hortas para quem gosta de plantar. Aí, né? Uma caixa d'água aqui. Ali em cima tem outra caixa d'água. Aqui tem um pé de cano. Valeu! Um abraço de Silvana Almeida para todos vocês. Um abraço de Silvana Almeida para todos vocês.